Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é vídeo de comprinhas Eu andei fazendo umas comprinhas porque meus produtinhos acabaram, meus produtinhos de beleza Eu vou mostrar pra vocês, outros eu comprei por curiosidade que é novidade E aí eu resolvi comprar pra me testar Meu shampoo, né, Diva Crow Esse aqui é o condicionador, é um vidrão Vou ficar bastante tempo sem comprar shampoo Esse aqui é o condicionador Eu adorei aqui o pump E esse aqui é o creme de modelagem, deixar livrinho que modela os cachos, tá? Ele é bem cheiroso E é o pump Ele ajuda a modelar os cachos Hoje eu tô de cabelo liso, tá? Pro corpo, eu comprei esse esfoliante da Dove É, novidade da linha Esse aqui é de macadâmia com leite de arroz Bem cheirosinho, tá? Eu não acredito que ele seja muito agressivo Suave, tá? Não é tão... Por isso que eu comprei, porque nós estamos no inverno E ele não é tão agressivo, tá? É de médio, de suave, suave médio, tá? Esfoliante pro pé Esse aqui é da Freemann Eu sempre tenho esfoliante no meu banheiro Eu uso uma ou duas vezes por semana, tá? O meu acabou O rosto, eu comprei esse serum Da Fusichu Fórmula Ele é Sem óleo Não contém óleo E assim, o Quanta Gota Ele é branco Né? Bem cremoso, assim Mas quando você espalha Ele não fica branco, né? Cheirinho muito bom Comprei essa base da NYX Eu vou trocar Porque ficou muito amarela minha cara E aí vocês sabem que No Walmart, no Farmácia Não tem como testar Tá? Mas o acabamento dela é muito mate Eu passei Eu usei ela agora De teimosa E passei outra base por cima Fica muito mate isso aqui Tá? Muito, muito mate Fiquei espantada Custa 16 dólares Se você quiser Uma cobertura leve Você usa um pouco Se você quiser média Bota mais espinguinhos Se você quiser uma cobertura Bem pesada Aí você usa bastante Né? É de leve a média Você controla Quanto mais você coloca Mais cobertura você tem Tá? E eu adorei a cobertura Adorei o acabamento Só que a cor Não é a minha cor Né? Então eu vou ter que trocar Amanhã Amanhã eu vou ter que trocar O lip gloss da Wet n Wild O cabelo aqui Rosinho claro É novidade também Eu resolvi comprar pra testar Ele é O nome da cor é Aquarius Tá? Esse esmalte Que é uma das minhas cores favoritas É aquele marrom bem escuro Achocolatado De longe parece preto Mas não é Eu adoro essa cor Custou 4 dólares A blend sponge Eu tinha uma Mas acabou que Perdendo Sujando demais E aí eu resolvi comprar essa Também da Wet n Wild Novidade Comprei pra mim Experimentar É uma highlight Na cor Dourada Olha Passar aqui Bem dourada Viu aí gente? É Máscara pro rosto Eu tô adorando Essas máscaras Essa aqui é de abacate Com aveia Você já sabe Com rosto limpo Aplica Deixa entre 10 a 15 minutos E aí lava Com água Ou só remove Depende Tem delas que é creme E tem delas que aparece um lancinho Esse aqui é o cremezinho Acredito que tem que lavar com água Retirar com água Esse aqui É hidratante pra mão Da iOS É o segundo já que eu tenho Chegou o inverno Tem que hidratar bastante Eu já hidrato Quando eu tô No banheiro Que eu hidrato meu corpo Eu já aproveito E hidrato a mão Porque o meu creme É pro corpo Pro rosto E Pra todo lugar Mas eu gosto De ter um na bolsa Pra me hidratar Né Nesse uso umedecido Esse aqui é Travel Size Pra me ter na minha bolsa Esse lápis aqui Da Maybelline Que é pra você Dar uma Highlightizada aqui Né Abaixo da Sobrancelha Duas máscaras Essa aqui Que eu tô usando Tá Kiss Kiss Baratinho Dois Três dólares Essa aqui foi Em 99 Na promoção Tá E como eu vou Viajar Em janeiro Fevereiro Meu aniversário Nós estamos Planejando aqui Uma viagem Pra um lugar Com praia Com sol Aí eu andei Eu andei Comprando uns vestidinhos Pra me usar Peraí gente Que eu tô caindo aqui Tudo Esse aqui Ele é Bem soltinho Larguinho Manga 3 quartos Já tô me vendo Usando ele Com tênis branco Ou pra me viajar Ou pra usar Fizinho de tarde Tá Bem soltinho Lá De esse pênis Custou acho que 10 dólares 10, 15 dólares Esse outro Esse outro aqui É um macaquinho Eu vou usar ele Ou com biquíni Por baixo Pai com a caia Ele é curtinho Tem bolsos Nas laterais E ele abre aqui na frente Então você pode colocar O biquíni Deixar Um pouco do biquíni A mostra Ou se você não quiser Você fecha Né E usa com uma sandalinha Uma rasteirinha E vai pra praia A outra peça É uma blusinha Tipo assim Frente Nada Costas Tudo Tem esse buracão aqui Com esse laço Usar com shortinho Calça Adorei Esse outro vestido Ele é todo floral Olha Tem elástico na cintura Não tem bolso Posso usar ele pra ir pra praia Né Ponto o biquíni por baixo Vamos embora Ou usar ele No frisinho de tarde Pra Passear E esse outro aqui Dependendo do Do sapato Eu posso usar ele a noite Né Se botar uma rasteirinha Ele fica bem dia Ele tem elástico na cintura Não tem bolsa Ele vai abaixo Do joelho E tem esse cadastro aqui na frente E foram essas minhas cumprinhas Espero que vocês tenham gostado do vídeo E tchau Tchau